E disse o Senhor a Moisés Eis que a meia noite ferirei a todo primogênito na terra do Egito Mas há de ser que na casa onde eu estiver ungido com o sangue do cordeiro O destruidor vai passar, mas não fará mal algum Porque é onde há sangue do cordeiro, o mal não pode entrar Sei que fui comprado, tenho um dom Sou bem protegido e seu bem sei, sou casa do Espírito de Deus Sou morada de Jesus o Rei, e nos umbras da porta que eu sou Nenhum estranho pode ultrapassar, porque está ungido pelo sangue do cordeiro santo de Jeová Tenho guardião mais poderoso, mais do que guardas presidenciais Mais forte que soldado preparado, porque seu sangue está nos meus umbrais E quando passar o destruidor, em minha vida não pode tocar Porque quem é ungido do cordeiro, em sua casa o mal não pode entrar Não, não pode entrar Não, não pode entrar Aonde há sangue do cordeiro, o mal não pode entrar Não, não pode entrar Não, não pode entrar Aonde há sangue do cordeiro, o mal não pode entrar Tenho um guardião mais poderoso, mais do que guardas presidenciais Mais forte que soldado preparado, porque seu sangue está nos meus umbrais E quando passar o destruidor, em minha vida não pode tocar Porque quem é ungido do Cordeiro, em sua casa o mal não pode entrar Não, não pode entrar, não, não pode entrar Aonde há sangue do Cordeiro, o mal não pode entrar Não, não pode entrar, não, não pode entrar Aonde há sangue do Cordeiro, o mal não pode entrar O mal não pode entrar O mal não pode entrar Aonde há sangue do Cordeiro, o mal não pode entrar O mal não pode entrar O mal não pode entrar Aonde há sangue do Cordeiro, o mal não pode entrar Eu não vou desistir, eu não vou recuar A marca do Cordeiro em minha vida está A proteção de Deus em minha casa está Minha família é propriedade de Jeová Tu não vai desistir, tu não vai recuar A marca do Cordeiro em tua vida está A proteção de Deus em tua casa está Tua família é propriedade de Jeová Tu não vai desistir, tu não vai recuar A marca do Cordeiro em sua vida está A proteção de Deus em sua casa está Tua família é propriedade de Jeová Tu não vai desistir, tu não vai recuar A marca do Cordeiro em minha vida está A proteção de Deus em minha vida está Minha família é propriedade de Jeová Não, não pode entrar, não, não pode entrar Aonde há sangue do Cordeiro? O mal não pode entrar, não, não pode entrar Não, não pode entrar Aonde há sangue do Cordeiro? O mal não pode entrar Vinha o urso, ele matava O leão rasgava ao meio A unção que nele estava Transbordava, ele era cheio Lá no campo a pastoria As ovelhas, ele estava Em sua casa reunidos Samuel, profeta ungido O escolhido procurava O olho pronto em suas mãos Na certeza que o rei de Israel ali estava Então Jessé começa a chamar seus filhos E vem depressa eles vão se apresentando Na frente do profeta ansiosos Um a um ajoelhando E quando Samuel tentava ungir Deus tratava no céu dizendo Não, 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 não O rei de Israel será aquele Segundo o meu coração Então Samuel pergunta, acabaram-se os mancebos E Jessé responde, falta o menor E Samuel ordena, manda lhe chamar Ninguém senta a essa mesa Enquanto ele não chegar Quando Davi chegou A unção cresceu Perante seus irmãos e inimigos seus Ele foi honrado E assim como Davi Deus te escolheu Ungido receba a unção de Deus Ungido prepara para ser honrado Quando o ungido chega O azeite desce O inimigo sai Milagres acontecem Grande e humilhado Pequeno exaltado Ungido pra reinar O profeta Samuel Hoje não está aqui Mas é o próprio Deus Que veio te ungir Se você é o menor assim como Davi Receba a unção de Deus que vem 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 Esse evansão aqui Quando um giro chega, o azeite desce O inimigo sai, milagres acontecem Grande, humilhado, pequeno, exaltado Ungido pra reinar O profeta Samuel hoje não está aqui Mas é o próprio Deus que veio te ungir Se você é o menor, assim como o Davi Receba um som aí Receba um som aqui Receba um som aí Se você é o menor, assim como o Davi Deus vai te ungir Receba um som aqui Receba um som aí Se você é o menor, assim como o Davi Meu Deus vai te ungir Receba um som aqui Receba um som aqui Aqui Faça barulho de adorador Faça barulho de adorador Faça barulho de adorador Entre na presença do teu Senhor Como o Rei Davi dançou Na presença de Jeová Ele não se intimidou Com o Miguel Amor Com o Miguel Amor Se encheu de muita glória Se esqueceu da posição Fez barulho de adoração Fez barulho de adoração Fez barulho dando glória Comemorou a vitória Humilhando o Adagom Vejo o crente adorando Pulando, marchando Se alegrando no poder de Deus Crente avivado Deixa tudo de lado Não fica canhado Porque já venceu Comemora a vitória Navega na glória E recebe poder Faça barulho de adorador Faça barulho de adorador Faça barulho de adorador Clame na presença do teu Senhor Faça barulho de adorador Faça barulho de adorador Faça barulho de adorador Não importa a maneira que for Com seu jeito de adorar Com seu jeito de cantar Com seu jeito de clamar O importante é você glorificar Com seu jeito de adorar Com seu jeito de cantar Com seu jeito de clamar O importante é você glorificar O Adagom não vai resistir Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair E todo mal vai sair Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair Enfermidade que está aqui Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair Toda macumbaria vai sair Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair Celebra a vitória que Jesus te deu Celebra a vitória que Jesus te deu Tome posse agora do que é seu Celebra a vitória que Jesus te deu Celebra a vitória que Jesus te deu Tome posse agora do que é seu Faça barulho de adorador Faça barulho de adorador Faça barulho de adorador Clame na presença do teu Senhor Faça barulho de adorador Faça barulho de adorador Faça barulho de adorador Chame a atenção do teu senhor A água não vai resistir Vai cair, vai cair, vai cair, vai E todo mal vai sair Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair E a intermidade que está aqui Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair Toda macumbaria vai sair Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair Faça barulho de adorador Faça barulho de adorador Faça barulho de adorador Clame na presença do teu senhor Faça barulho de adorador Faça barulho de adorador Faça barulho de adorador Chame a atenção do teu senhor Faça barulho aí Faça barulho aí Faça barulho aí Chame a atenção do teu senhor Faça barulho de adorador Não importa a maneira que for Faça barulho aí Faça barulho aí Faça barulho aí Tem alguém que não suporta ver o teu sucesso Tem alguém que está querendo abalar a sua fé Mas isso é comum acontecer na vida de um escolhido É só buscar referência na vida de José Foi humilhado, maltratado O dedo pra José também direcionou E com autoridade a José decretou Serás governador E aqueles que tentaram fazer de José um fracassado Tiveram que ser por José alimentado Pagaram preço caro Meu irmão, talvez você está vivendo o que José viveu Estão pensando até que você já morreu Que você se acabou Nesse momento Deus o dedo pra você também direcionou Decreta que você é mais que vencedor De Deus conquistador Se tem cisterna na sua trajetória Se tem cisterna na sua trajetória também tem Que você escolheu pra ser conquistador 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 Sim, eu sou Foi humilhado, maltratado, também foi caluniado E por aqueles que também tinham seu sangue foi traído E seus irmãos pra ele apontavam o dedo, dizendo assim Pra esse sonhador agora é o fim, tudo acabou Nesse momento Deus o dedo pra José também direcionou E com autoridade a José decretou, serás governador E aqueles que tentaram fazer de José um fracassado Tiveram que ser por José a linha de dados Pagaram preço caro Meu irmão talvez você está vivendo o que José viveu Estou pensando até que você já morreu Que você se acabou Nesse momento Deus o dedo pra você também direcionou Decreta que você é mais que vencedor De Deus conquistador Se tem cisterna na sua trajetória também tem Tem caravana de vitória como provisão Se na sua trajetória também tem acusação Tem livramento de Deus pra você dentro da prisão Se na sua trajetória tem sido um sonhador Um sonho complicado Deus vai parar ao sonhar E não tem sábio macumbeiro ou adivinhador Só interpreta quem Deus escolheu pra ser conquistador Conquistador Conquistador, 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 se eu sou A CIDADE NO BRASIL Encerrados em um calabouço, em uma prisão, pés e mãos atados, jogados ao chão, paulo e silas adoravam ao Senhor Acorrentados e açoitados mesmo assim adoravam a Deus, adoração sincera e nem se não rompeu De repente na sala do trono Deus se levantou, dizendo estou ouvindo voz de adorador, me louvando na terra E quando eu ouço adorador, me adorando de coração, eu mando o terremoto e arrebento a prisão Eu desço na terra, eu já posso sentir que tem ungido aqui, fiel adorador em qualquer situação E não importa as circunstâncias, louva a Deus mesmo na prisão Eu já posso sentir, pois já estou ouvindo o som de terremoto aqui neste lugar É Deus de fé na sala do trono a te escutar Comece a ouvir o terremoto e o barulho que é o gênero, nós quebrando É o teu Deus que está descendo, cadeias tombando É Deus que está chegando Comece a ver essas correntes que te prendem caindo ao chão E todo alicerce virando torrão Tem ungido louvando Adore, ungido Adore, ungido Adore Tem cadeias caindo Adore, ungido Adore, ungido Adore Adore Deus está te ouvindo Adore, adore Adore, adore Adore, adore Tem cadeias caindo Adore, adore Adore, adore Adore, adore Adore, adore Adore Eu já posso sentir que tem ungido aqui Fiel adorador em qualquer situação E não importa a circunstância, louva a Deus mesmo na prisão Eu já posso sentir, pois já estou ouvindo o som de terremoto aqui neste lugar É Deus de pé na sala do trono a te escutar Comece a ouvir o terremoto e o barulho de algérias quebrando É o teu Deus que está descendo, cadeias tombando É Deus que está chegando Comece a ver essas correntes que te prendem caindo ao chão E todo alicerce virando torrão Tem ungido louvando Adore, tem cadeias caindo Adore, Deus que está te ouvindo Adore, Deus que está te ouvindo Adore, Deus que está te ouvindo Adore, 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 adore Tem cadeias caindo Adore, 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 adore Deus está te ouvindo Adore ungido Já chegou, já chegou A hora do milagre foi Deus quem falou Já chegou, já chegou Seu decreto de vitória que Deus assinou Diante das barreiras que se levantam Ele não se cala O crente não se abala E pode vir a tempestade que vier Ele está de pé Ele jamais nega a sua fé Porque Deus com crente é O Deus dos crentes entra até no deserto Sempre que é preciso Ele estar por perto Ele não deixa o crente só E quando o crente pensa que tudo acabou Ele diz não tem, mas sou teu senhor Te guardo, sou teu protetor E se esse crente entra dentro da fornalha Ele refrigera o fogo e não deixa queimar Na cova dos leões ele entra com o crente No ventre da baleia, no fundo do mar E quando o crente fraco teme o inimigo Deus abre sua visão e faz ele enxergar O exército invisível aos olhos humanos Armado até os dentes pronto pra lutar E se esse crente tem de Deus muitas promessas O inacreditável faz acontecer Faz ossos de ungido, ressuscita morto Porque quando Deus fala tem que acontecer Então se esse Deus te fez muitas promessas Espere confiante no que Ele falou E agora esse Deus me manda te dizer Que a hora do milagre pra você chegou Já chegou, já chegou A hora do milagre pra você chegou Já chegou, já chegou Seu decreto de vitória que Deus assinou Já chegou, já chegou A hora do milagre foi Deus quem falou Já chegou, já chegou Seu decreto de vitória que Deus assinou O Deus dos crentes entra até no deserto Sempre que é preciso Ele estar por perto Ele não deixa o crente só E quando o crente pensa que tudo acabou Ele diz não tem, mas sou o teu Senhor Te guardo, sou o teu protetor E se esse crente entra dentro da fornalha Ele refrigera o fogo e não deixa queimar Na cova dos leões ele entra com o crente No ventre da baleia, no fundo do mar E quando o crente fraco teme o inimigo Deus abre sua visão e faz-lhe enxergar O exército invisível aos olhos humanos Armado até os dentes pronto pra lutar E se esse crente tem de Deus muitas promessas O inacreditável faz acontecer Faz ossos e o ungido ressuscita morto Porque quando Deus fala tem que acontecer E então se esse Deus te fez muitas promessas Espere confiante no que Ele falou E agora esse Deus me manda te dizer Que a hora do milagre pra você chegou Já chegou, já chegou A hora do milagre pra você chegou Já chegou, já chegou Seu decreto de vitória que Deus assinou Já chegou, já chegou A hora do milagre pra você chegou Já chegou, já chegou Já chegou, já chegou Seu decreto de vitória que Deus assinou Já chegou, já chegou A hora do milagre pra você chegou Já chegou, já chegou Seu decreto de vitória que Deus assinou Já chegou, já chegou 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 Quem são essas mulheres de um são São as mulheres de oração Quem são essas mulheres de um são São as mulheres de oração Quando elas oram o Senhor responde Quando louvam Deus derrama poder Andam de joelhos tocando pó Orando por mim também por você Intercede a Deus pelo ministério Intercede a Deus pelo seu pastor Intercede a Deus pela juventude Por cada criança e grupo de louvor Oram incessante pra Deus salvar Pra Deus dar vitória, paz e amor Fizeram campanha por nesse jane E pra Deus usar nosso pregador Quem são essas mulheres de um são São as 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 mulheres de um são Ei, ungidas de Deus, o Senhor tem colhido as tuas lágrimas E em resposta as tuas orações, olha a vitória chegando aí, olha aí, receba! Elas são ungidas pelo Senhor, elas são colunas fortes da igreja Abnegada e serva de Deus, sempre de joelhos vencendo a peleja Assim como Débora, mulher guerreira, essa guerra Deus te fará vencer Assim como Deus fez com Noemi, tudo que perdeu Deus vai devolver Mulher de oração, Deus te dá vitória e Ele tem ouvido o seu clamor Hoje do céu Deus te dá recompensa por cada lágrima que chorou Quem são essas mulheres de unção? São as mulheres de oração Quem são essas mulheres de unção? Quem são essas mulheres de unção? São as mulheres de oração São as mulheres de oração São as mulheres de oração São as mulheres de ouação Então, você mesmo tem ouvido o seu clamor Jesus chegou, mudou a minha vida, me trouxe paz, amor e alegria, modificou o meu jeito de viver. Nosso encontro foi muito especial, inesquecível, nunca existiu nada igual, jamais posso esquecer. Ficou marcado pra sempre em meu coração, o que eu sinto é muito mais que emoção, não há como descrever. A minha vida sem ele não faz sentido, Jesus é tudo, tudo o que mais preciso, sem ele não sei viver. Dependo desse amor para sobreviver, esse amor é tudo, tudo o que imaginei. Eu não vivo pra mim, mas vivo para Deus, a minha vida totalmente a ele eu entreguei. Dependo desse amor para sobreviver, esse amor é tudo, tudo o que imaginei. Eu não vivo pra mim, mas vivo para Deus, a minha vida totalmente a ele eu entreguei. Entreguei. Ficou marcado pra sempre em meu coração, o que eu sinto é muito mais que emoção, não há como descrever. Entreguei. A minha vida sem ele não faz sentido, Jesus é tudo, tudo o que mais preciso, sem ele não sei viver. Dependo desse amor para sobreviver, esse amor é tudo, tudo o que imaginei. Eu não vivo pra mim, mas vivo para Deus, a minha vida totalmente a ele eu entreguei. Dependo desse amor para sobreviver, esse amor é tudo, tudo o que imaginei. Eu não vivo pra mim, mas vivo para Deus, a minha vida totalmente a ele eu entreguei. Dependo desse amor para sobreviver, esse amor é tudo, tudo o que imaginei. Eu não vivo pra mim, mas vivo para Deus, a minha vida totalmente a ele eu entreguei. Dependo desse amor para sobreviver, esse amor é tudo, tudo o que imaginei. Eu não vivo pra mim, mas vivo para Deus, a minha vida totalmente a ele eu entreguei. 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 A genética de cada ser humano é exclusiva, não existe outra igual. O sangue bom que hoje corre em nossas veias É fruto de uma transfusão lá no Calvário Antes, porém, nosso sangue era imundo Contaminado pelo vírus do pecado Então Jesus se fez nosso doador Como seringa, uma cruz ele usou Nosso DNA no dele se tornou Está no meu DNA carregar a minha cruz Está no meu DNA seguir os passos de Jesus Eu também fui humilhado, fui ferido, maltratado Mas não deixei minha cruz Está no meu DNA roubar o amargo fel Mesmo sem eu ser culpado, senta no banco dos réus Está no meu DNA sou um cristão verdadeiro Vou cumprir o meu papel Também no DNA que eu carrego tem poder Posso pegar em serpentes, nada não vai me acontecer Tem milagre, tem vitória, no final tem céu de glória Onde sempre vou viver Antes, porém, nosso sangue era imundo Contaminado pelo vírus do pecado Contaminado pelo vírus do pecado Então Jesus se fez nosso doador Como seringa, uma cruz ele usou Nosso DNA no dele se tornou Está no meu DNA carregar a minha cruz Está no meu DNA seguir os passos de Jesus Eu também fui humilhado Eu também fui humilhado, fui ferido, maltratado Está no meu DNA Está no meu DNA sou um cristão verdadeiro Vou cumprir o meu papel Também no DNA que eu carrego tem poder Posso pegar em serpentes, nada não vai me acontecer Tem milagre, tem vitória, no final tem céu de glória Onde sempre vou viver Tem milagre, tem vitória, no final tem céu de glória Onde sempre vou viver Tem milagre, tem vitória, no final tem céu de glória Música Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma É como fogo bem aceso em meu coração Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar Pelos países deste mundo perdido Eu quisera ir ao campo missionário Eu quisera, Senhor, ir a proclamar Mesmo aqueles quase mortos Sem saber que há um Deus Eu quisera, eu quisera anunciar Música 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 Somente tu conheces os meus problemas Música Somente tu, Senhor, me ajudarás Porque sei que em ti vivo Tudo em mim Tudo em mim podes fazer Música 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 Música